Oi menina! Tudo bom? Eu vim aqui falar do evento de ontem, o casar. Gente, foi muito chocante, foi muito massa. Eu vou estar jogando aí os novos vídeos. Foi um prazer enorme ser convidada. Eu fui com uma amiga Priscila, uma maquiadora, gente boníssima. Eu vou aproveitar e vou fazendo com vocês maquiando e conversando. Essa é a da Boé. Olha só o pump, né gente? Vocês sabem que tem agora o pump. Então eu vou maquiando e conversando, gente. Mas foi uma coisa mais maravilhosa que possa ter sido na vida aquele evento ontem. Casar de Boston, gente. Um luxo. A Gilbert Decoration é Cláudia, que ela faz os casamentos aqui na nossa área. Gente, foi muito bom. E ali tinha mais de 800 noivas. E tivemos um dia maravilhoso. Uma comida tão gostosa. Foi assim, como se a gente tivesse em um casamento mesmo. Foi a intenção que ela fez o casar, sabe? Como se tivéssemos em um casamento. E ali tinham os fotógrafos. Tudo, 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 tudo. Que compõem esse mundo do casamento. Nessa coisa gostosa que é. Gente, então, foi um dia, assim, belíssimo. Tô com a bestona, igual a minha irmã. Foi um dia, assim, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E é muito gratificante, né? Podermos... Aí, agora, só dá uma espalhadinha. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou pra igreja, gente. Aí, eu dou um patiá pra esse horário. Entendeu? Dou um patiá pra esse horário. E o rosto, e o carão. E foi, assim, maravilhoso. Eu queria ver umas ideias, porque, né? O aniversário das crianças e esse mundo de festa todo me encanta muito. Me deixa, assim, muito apaixonada, né? Vocês sabem, se vocês estão me acompanhando aí, sabem que eu tô num... Ai, 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 no corre-corre. Organizando a festa das minhas crianças. E aí, eu queria dividir isso também com vocês, que foi uma coisa boa. A gente vai... Divide só as tristezas, né? Vamos dividir a alegria. E eu tô em um estado, graças a Deus, eu tô voltando a recompor as minhas energias verdadeiras de Bianca. Tô voltando a compor a minha autoestima. A minha autoestima tava muito baixa. Eu passei por um período que eu tive a autoestima muito baixa. Eu fui abalada por coisas de uma pessoa. A pessoa falava que eu era feia, que eu era... que eu era fedorenta, que eu era horrorosa, que eu ia morrer de câncer. Então, foram coisas ditas que abalou, me abalou muito psicologicamente. Eu tô dividindo isso com vocês, porque já tá o fim do ano, gente. Já tá chegando aí o fim do ano. Essa semana já é a semana do Tanks Giver. E a gente tem que ter força, tem que ter esperança. Eu quero dar aí do lado, dar aí do outro lado, mostrar pra vocês e falar pra vocês o seguinte. Vai haver sempre alguém em sua vida. Até as pessoas próximas, até as pessoas que a gente quer bem. Muitas vezes, elas fazem isso conosco, né? E aí, a gente se abate um pouco. Eu tive período muito abatida. Eu ainda falto 11 quilos pra perder. Mas, como vocês sabem, eu tenho neném. E daí, a gente ganha muito peso. E nós nos frustramos, assim, muito. Tem coisas na vida que nós nos frustramos. Mas eu quero deixar com essa mensagem, porque a semana de Tanks Giver é a semana... Não é a semana de... Give Tanks. E eu quero dar thank you a Deus, o Todo-Poderoso, que tem me dado muita força. E eu tenho me cuidado. Depressão existe. Eu tomo os remedinhos agora abençoados. Então, eu tô voltando. Eu tô voltando. E como eu quis falar do noiva, porque eu tá envolvida com isso tudo. Foi muito gostoso. Foi muito gratificante pra mim. E essa é a mensagem pra você, mulher. Ou pra você, não importa o sexo que você seja. Mas que você se valorize. Que você não deixe entrar na sua cabeça coisas que não te agradam. Porque durante a vida vai acontecer coisas que não te agradem, né? Que faz a gente ficar triste. Então, se cuide. Quem tiver meio triste, que tiver que estar no quarto escuro, essas coisas... É depressão. A gente tem que cuidar pra não acontecer algo pior conosco. Tá bom? Um beijo enorme. Tem que se inscrever pra você. E Deus é maravilhoso. Obrigado pra vocês que estão aí no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Cheio de autoestima. cuidando, renovando, recebendo um monte de amor de pessoas. Tá bom? É sempre um prazer falar com vocês. E eu precisava dividir isso com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.